Olá, família! Olá, bebês e crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Antônia, do mini-grupo 2A. A proposta de atividade hoje é brincando com borra de café, que tem como objetivo explorar a autonomia e a imaginação, estimular as sensações, tato e olfato. Para essa atividade, eu utilizei uma cartolina, borra de café e folha de sulfite. Para os bebês, eu vou pegar a borra de café, põe na cartolina e deixar que eles explorem à vontade, já que é uma tinta natural. Para as crianças maiores, eu vou deixar para que eles façam o desenho que quiserem, já que eles podem explorar da maneira que eles quiserem. Vamos fazer um desenho? Então, essa foi a proposta de hoje. Valorize a produção dos seus filhos, elogie e conte-nos como foi a experiência. Resiste o momento por meio de fotos ou vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!